A organização Repórteres Sem Fronteiras apresentou seu relatório anual sobre a liberdade de imprensa. Durante uma entrevista coletiva, a entidade destacou o que considerou um clima extremamente preocupante que pesa sobre a liberdade de imprensa no Brasil sob a presidência de Jair Bolsonaro. Temos uma desconfiança generalizada que vem do nível mais alto do Estado, escorrendo para os chamados partidários do governo, que não têm medo de atacar jornalistas diretamente nas redes sociais, para insultá-los, difamá-los e enviar ameaças de morte. Emanuel disse que o país está extremamente polarizado e que as posições públicas de Bolsonaro e de seu governo contra os jornalistas são extremamente graves. A organização avalia que a campanha eleitoral de 2018 se deu em um clima radicalizado, com uma difusão em massa de informações falsas nas redes sociais e ataques reiterados contra jornalistas, uma situação que continuou após a posse do presidente em janeiro. Não tenho medo de sair da minha casa e ir até o meu escritório fazer o meu trabalho, mas eu tenho medo de que a minha atividade seja cerceada de alguma forma por uma questão institucional, por uma questão de executivo, legislativo ou judiciário, que de alguma forma se coloque em traves para que eu possa desempenhar o meu trabalho de forma livre como jornalista. Segundo a ONG, Brasil, Venezuela e Nicarágua foram os países latino-americanos que registraram a maior degradação da liberdade de imprensa em 2018.